Para de fazer a bailarina do Faustão, porra! Que que eu falei que tá segurando aqui, tá cagada? Porra, eu tô comigo, ele foi pendurado! Que inferno! Por favor, que tem uma barba pra fazer... Alto, alto, que seja alto! Um metro e... Que nojo, irmão! Um metro e noventa e um! Eu peguei a dica com... Com o prato! Ah, não! Pelo amor de Deus! É, Vini, tu não parou pra mim! É, Vini! Ah, caralha! Aqui, ó! Tá tudo arrumadinho! Stop, stop! Não tem ninguém em prestar atenção, não, mãe! A gente vai dar um intervalo aqui! Vem, galera! Ela pegou o prato, você pegou... O resto dos pratos e botou aqui pra mamãe! Pra economizar, entendeu? Tá gostoso? Não? Não falei isso, não? Não falei isso, não! Tá, vai precisar de um piscineiro... Tá, então esse piscineiro vai ter que ter cara de galó, né? Não é isso, não! Não é disso! Sinceramente, escuta bem! E agora? Não pode mais usar a TV! Olha aqui! Não! Não é isso, não! Não! Eu juro que eu tenho! Esses são os relatórios da nossa empresa... Sabe a fala? Eu também! Graças! Claro que não! Você acha que eu tô cacendo mamilo por quê, porra? Olha, pô! Tchau, uma água de luz! Tchau, uma água de luz! Lide com isso! Atura ou surta! Então eu surto! Surto! Olha aí! E o meu ar-condicionado? A conta! Tem dinheiro! O quê? E a senhora também? Já que você não abriu o bar, ajude nas despesas e nos tributos! Olha aqui! Vocês estão ligados que mamãe vai transformar isso aqui na Nova Amazônia, né? Nova Amazônia? É! A Nova Amazônia! Tio, mãe, me conta aí! Eu nasci como, como é que eu nascia? Completamente confusão! Carrapato! A Rita ali, né? Olha a minha cara de confusa! Olha aqui! Confusa! É de borracha! Olha aqui! Confusa! Que boisa! E aí, cadê a planta? A planta? Não era isso, né? É, é a polícia está procurando pago, hein? Polícia? O que é? Polícia? Ele falou o ui! Ui, ui! Ui, 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 ui! Ui, ui, ui! Ui, 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 ui! A polícia está procurando pago, hein? O Wii? A polícia me procurando... Oh, Marraia, tu tá me zoando, ela tá rindo, tá rindo. A polícia tá me procurando... Atriz, atriz. Ela fez a atriz. Uma latina? Ela... era batedora de surdo de três cordas. Surdo de três cordas! Eu não sei mais o que fazer agora. Deixa eu ver... Olha aqui, pelo amor de Deus, tu não vai bater. Pelo amor de Deus, o que eu vou fazer, gente? Não sei. Se você não... Roubei da casa da Keyla. Nem vem, tá? Odeio ser invadido. Ah, eu tô doida pra ser invadida, mas ninguém me invade. É tu, Maicon. Telefone. Ah, era eu? Calma aí. Tá tocando. Tá tocando. Que besteira. Meu carro não precisa de nada disso. É só ficar com... Desculpa. Ah, pelo amor de Deus, isso daqui... Ah, graça. O que que eu falo, gente? A Brit falou que a carteira de motorista da... Graça? Graça. Não é graça. Não. Você acha que o... O Frávio ainda tinha noções básicas de mecânica. É certo. Por isso que ele tá falando assim de você, não. Nossa. Ai. Porque vieste do cascalho, do cacalho, te fez... É mesmo, Frávio? Uhum. Fechou. Fechou, então, né? É. Fechou. Fechou? Fechou. Peraí, peraí. Fechou. 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 É... Gente, eu perdi o que eu ia falar? Como é que é mesmo? A gente... Ó, eu não falo mais nada. Fala você agora, Maiko. Cansei. Ih, querido. Eu não tenho mais nada pra falar. Então, se ninguém tem mais nada pra falar, acaba essa cena. É corte o cedo. É corte o cedo. Ai, graças a Deus. Porque é detestar, porque eles veem o hétero, aí vai querer... Se eles veem o hétero... Eu perdi o que eu ia falar. Meu crime na minha vida é você. Eu vou virar vovó do pó. Ué, voltou? Voltou, o que ela falou aqui. Eu respeitei. Peraí, o que eu falo agora mesmo, gente? Que isso, mãe? Para com isso. Mercado que eu não te dei, menina. Qual? O teu primo te ligou. Família é dívida, eu tenho que dar pra ela. O... Sonaira... O... Sonaira... Compradamente. Não escreveu pra ela. De volta, ela filmou. Ela quer de volta o lote dela. Tá ligado? Ele pediu pra eu vir aqui pra falar com vocês. E, ó... Ela tá voltando pra comunidade. Não é isso, não. É. Porque eu falei várias vezes que eu nunca mais ia ter filho. Tá chuvaquilão lá dentro, mas o peito tá todo com medo. É? Agora eu vou lembrar mesmo que eu tenho que falar. Tá. O diretor vai falar. Quem é? Não, primeiro faz essa fala mesmo que é a fala correta. É um intervalo, grito. O que é que ela é? O que é que ela é? Sem fazer um beijo no meio, vamos lá. Sem fazer muxô, xô. Muxô, xô. Maiko 1. Anão. Maiko 2. Corpinho de anão. Bora, coroa. Caraca, mãe. Pegou. Pegou. Pegou na cabeça. Processa. Eu meti um processo. Processa. Vai, não vai desobedecer, não. Eu mamei até seis anos, seis anos. Vai. Até hoje. Aí, vou te falar uma parada. Deixa eu repetir essa. Deixa eu repetir essa. Aí, paluco. Advogado. Que atua em várias áreas. Tu precisa? Várias o quê? Várias áreas. Várias áreas. Feliz. É legal. quê era legal. Olha gente. Olha a ver. Olha gente.